Olá, crianças! A tia estava esperando por vocês. Como vocês estão? Eu espero que bem. Para iniciarmos a aulinha de hoje, vamos juntar a mãozinha. Chama o papai e a mamãe para fazer esse momento, tá bom? Junta a mãozinha, fecha o olhinho e vamos agradecer ao papai do céu. Papai do céu, obrigada pela minha saúde, por minha família. Amém! Muito bem! Crianças, a tia estava lembrando de uma musiquinha bem legal. Eu acho que vocês conhecem. Vamos lá? Para iniciar ela, a gente faz assim, com os três dedinhos. Agora tem que chamar a mamãe, o papai e o irmãozinho para cantar junto com a gente. Vamos lá? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. E aí, lembrou? Vamos cantar novamente? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tchau, lá, 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 lá. Muito bem, meus amores! Agora eu vou convidar vocês a mergulhar no mundo mágico das cores. Vamos lá? Bem, crianças, a fada madrinha deixou a varinha mágica dela e uma caixinha com a titia, para que a gente conheça os objetos que tem dentro dela. Mas antes disso, eu quero mostrar uma surpresinha bem legal. Ó, a tia tem aqui duas garrafinhas com duas frutinhas. Vocês lembram que frutas são essas? frutas. Hum, essa fruta aqui, ó, a tia adora. Você sabe que fruta é essa? Isso mesmo, a maçã. E essa daqui? Será? Isso, é a banana. Mas tem algo diferente nelas. Cadê as cores da fruta? fruta? Já sei! Vamos fazer uma magiquinha? Isso, meus amores. A fada madrinha também deixou, ó, as palavras mágicas com a titia, para a tia fazer uma mágica. Se você não tem uma varinha em casa, imagina, ó, fecha a mãozinha e imagina que essa varinha mágica está na sua mão. E você vai dizer, pililim, pim, pim, faça a cor dessa frutinha aparecer para mim. E a cor da fruta vai aparecer. Vamos lá? Pililim, pim, pim, faça a cor dessa frutinha aparecer para mim. Mas eu falei tudo o que a fada disse. Vamos tentar novamente. Pililim, pim, pim, faça a cor dessa frutinha aparecer para mim. Crianças, não deu certo. Ah, eu esqueci de dizer, de fazer a outra coisa que a fada madrinha me disse. A gente precisa agitar a garrafa. Vamos lá? Vamos contar até três e agitar. Um, dois, três. Ah, apareceu! Qual a cor da banana? Isso mesmo, amarelo. Vamos fazer a mágica agora com a maçã? Pililim, pim, 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 faça a cor dessa frutinha aparecer para mim. Ah, não esquece de agitar. Crianças, qual o nome dessa cor? Será? Tem certeza? Muito bem, a cor vermelho. Crianças, tem uma menininha que ela usava um capuz dessa cor. Vocês sabem qual o nome dessa menininha? Será? Muito bem. A chapeuzinho vermelho. Ela também tem o capuz vermelho. A tia trouxe outros objetos vermelhos também. Vamos fazer uma coisa? Chama a mamãe e comece a observar o ambiente que você está. Qual o objeto que tem a cor vermelho? Procura. Olha, na minha caixinha mágica, eu tenho um copo na cor vermelha. Olha que legal. Deixa a tia ver se tem mais alguma coisa. Olha o que eu tenho. Você sabe o que é isso? Uma lupa. Muito bem. Na cor vermelho. Excelente. Agora, vamos procurar objetos que têm a cor amarelo, como a banana. Vamos lá? Na minha caixinha, eu tenho... Você sabe que animal é esse? Isso mesmo. Um pintinho amarelinho. Vocês lembram que a tia já levou um pintinho amarelinho para a salinha? Ah, meus amores, que saudades das nossas aulas. Isso mesmo. A cor do pintinho é amarelo. Vamos procurar outro objeto? Observa na sua casa. O que mais tem a cor amarelo? Olha, eu tenho um fantochezinho na cor amarelo. E tem a forma de um patinho. A cor do patinho é amarelo? Existem patinhos amarelos também. Muito bem. Muito bem. Olha, crianças. Eu tenho um copinho amarelo. E para encerrar, eu também tenho uma lupa na cor amarelo. Crianças, eu vou pedir para que, junto com a mamãe e o papai, você pegue uma garrafa e faça uma experiência fantástica. Vamos lá? Bem, deixa eu organizar aqui as coisas. Vocês sabiam que, quando a gente junta essas duas cores, amarelo e vermelho, surge uma cor nova? Isso! Surge uma corzinha nova. Só que eu não vou dizer o nome dessa cor, não. Você vai fazer essa experiência em casa. Pega uma garrafinha, coloca água e junta a tinta vermelha com a tinta amarela. Depois, é só agitar como a titia fez com as frutinhas. Combinado? E, ó, quando a gente juntar, vai dar uma cor diferente. A mamãe vai contar para vocês que cor é essa. Combinado? Meus amores, a gente está chegando ao fim da nossa aula. Tá bom? Eu vou dizer qual a atividade que você vai fazer hoje. Tá bom? Assim. Você vai pegar o nosso livro, no livrinho volume 1, desenhar, vai abrir na paginazinha 39, ó. E vai ter a junção das cores amarelo e vermelho, que foi as cores que a gente conheceu hoje. Você vai fazer a experiência que a tia falou e vai, ó, descobrir qual a cor que vai surgir. Combinado? Na outra página, na página 41, você vai espalhar essa mistura de cores, tá bom? Você pode usar algodão, pode utilizar o dedinho ou, então, o canudinho que a titia disponibilizou naquele material. Para encerrar, tem essa atividade aqui também, ó, que tem as frutinhas. Você vai pintar cada frutinha de acordo com sua cor. Fazendo como esse quadro aqui da titia, olha só o quadro da titia. Tem uma maçã e uma banana. Você lembra qual a cor deles? Isso! Isso! Vermelho e amarelo. Muito bem! Bem, meus amores, não esqueçam de se alimentar bem, de sempre lavar as mãozinhas e utilizar o álcool, tá bom? A tia também se cuida, ó, e eu tenho uma mascarazinha, porque a partir de hoje, quando a gente sair da nossa casa, a gente tem que se proteger colocando essa máscara, combinado? Muitos beijos e a tia tá esperando você, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!